Oi gente, tudo bem com vocês? E aqui estou eu novamente com mais vídeos sobre Bullet Journal Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu planejamento do mês de janeiro do ano de 2019 Tô falando rápido? Meu Deus! E nesse vídeo não só eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu planejamento Como também vou mostrar pra vocês alguns materiais que vocês me pediram muito pra eu gravar um vídeo testando Quem viu o vídeo de comprinhas da China vai saber do que eu tô falando Quem não viu vai estar aqui no card pra assistir depois Então eu testei aquelas canetas do AliExpress e vou mostrar elas aqui nesse vídeo hoje pra vocês Bora começar e chega de falar! Então gente, como vocês já sabem, esses são os cadernos que eu vou usar agora no meu Bullet Journal de 2019 Já tem vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui no card E é o mesmo vídeo onde eu mostro pra vocês várias ideias de páginas anuais pra vocês também fazerem no Bullet Journal Então pra vocês saberem mais sobre o meu Bullet Journal e essas páginas É só clicar no link que vai estar aqui no card, claro, depois de terminar esse vídeo aqui Então começando meu planejamento de janeiro Eu já vou começar colando um papel aqui na parte de trás dessa última página do meu planejamento anual Porque eu tenho um problema com essas manchas de caneta atravessando pro outro lado Eu não gosto que apareça Então por isso eu uso bastante colagens E essa cola é maravilhosa, gente Eu tô amando usar ela pra colar tudo que eu preciso no meu Bullet Journal Porque ela tem essa ponta em formato de canetão, assim Eu nunca sei explicar o tipo dessa cola Mas ela é muito boa, gente, sério Então eu usei ela pra colar esse pedaço de papel rasgado E também vou colocar uma foto minha Que tem alguns tons de vermelho que eu acho que vai combinar com o meu tema desse mês Com a paleta de cores que eu escolhi pra esse mês, né? Depois eu escrevi ali em cima só um bem-vindo 2019 Pra não ficar sem nada E é isso, essa página já vai tá pronta E eu vou usar praticamente todas essas canetas Nankin No meu Bullet Journal Elas têm várias pontas diferentes Eu tô mostrando aí pra vocês a espessura de cada uma delas É um kit que vem todas essas canetas E também uma caneta brush Então pra quem não tem esse tipo de material Vale a pena investir nesse kitzão, né? Que é bem útil E como são várias espessuras diferentes É perfeito pra quando a gente quer escrever um detalhe menorzinho Tipo números em calentários Ou uma caneta com uma ponta mais grossa Pra gente fazer algum detalhe maior Então é maravilhoso E eu vou usar praticamente elas em tudo O que eu fiz no meu Bullet Journal E vocês podem também investir em canetas brushes coloridas Ou canetas também Eu vou usar só a vermelha hoje Pra fazer alguns detalhes, né? Porque eu quero usar essa cor em todo o meu tema de janeiro Estou um pouco decepcionada com este caderno? Estou Porque a tinta de quase todas as canetas está transferindo pro outro lado Acho que só a caneta Nankin que não atravessa E está me deixando muito chateada Porque eu me incomodo muito, como eu já falei Então pro próximo mês eu já vou me preparar Pra um lado da página Eu usar as canetas No outro lado eu fazer colagens Vai ser bem diferente o mês de fevereiro Então se vocês quiserem que eu grave Não esqueçam de deixar o like Que aí eu mostro tudo pra vocês, tá? Deixem o like nesse vídeo aqui Pra eu saber o que vocês querem Eu tô falando pelos cotovelos aqui Tô esquecendo de falar o que eu tô fazendo ali no Bullet Journal Mas continuando Eu fiz ali a palavra janeiro Bem grande com a cor vermelha Ali na lateral é essa frase que eu escrevi É de uma música que eu tô ouvindo muito, muito, muito O nome dela vai estar aparecendo aí na tela Pra quem quiser ouvir depois É uma música muito bonita Depois eu também fiz ali o tracker Da minhas redes sociais Tentei desenhar o ícone De cada uma das redes sociais Depois eu vou colocar certinho Com quantos de seguidores Que eu tô começando o ano Em cada uma das redes sociais E pra colorir Eu vou usar muito também Essas canetas metalizadas São dez cores no kit Eu praticamente vou usar mais A cor rosa Pra pintar as estrelas Vou usar também a dourada E tô fazendo aí um teste com todas as cores Só pra vocês verem como elas são bonitas Elas são metalizadas E são ótimas pra escrever em papel colorido também Então eu tô gostando bastante dessas canetas Pra decorar a capa E também todas as outras páginas Eu basicamente vou usar estrelinhas Que é um desenho simples e fácil E que fica muito fofinho Então eu desenhei várias estrelas Ali em cima também nas laterais Depois ali embaixo eu fiz um espaço Pra eu colocar as minhas metas do mês E também pintei com essa caneta brush vermelha E depois fiz um detalhe tipo de sombreado Assim com risquinho Ficou bem bonitinho E pra finalizar Ali na parte de baixo eu fiz um calendário Só do mês de janeiro Pra que fique mais fácil Caso eu precise consultar o calendário desse mês Make it seem like we feel the same We love what we hate We lie but we know We can't wire or what doesn't grow Give up, let it go But we fell apart just in time Eu fiquei um pouco chateada com essas páginas Pelo fato de elas estarem muito manchadas Mas tudo bem Depois eu dei um jeito Eu já vou mostrar pra vocês E eu fiz também um quadradinho Pra cada dia do mês Não tá ordenado por semanas, tá? Tanto que vocês vão ver Que tem só seis fileiras de quadradinhos Acho que isso acabou ficando um pouco confuso, né? Mas enfim Acabou ficando um quadradinho Pra cada dia do mês E gente, eu tô usando essas canetas Que tem a ponta bem fininha Olha só, a ponta parece uma agulha E é uma alternativa mais barata Pra quem quer ter uma caneta fininha Pra escrever números e tudo mais Essa caneta que tem o tubo holográfico Mas a tinta é preta É um kit com cinco canetas E é muito barata, tá gente? Vai tá também linkado aqui na descrição pra vocês E no fim eu fiz tipo um milagre mesmo Tentando esconder as manchas Usando uma fita corretiva Eu acho que ficou bem melhor Eu não tava me incomodando mais tanto E depois lá na parte de cima Como eu falei Eu fiz uma colagem Escrevi o título ali Janeiro Mais uma vez Eu achei que ficou bem melhor E essa caneta da Tumble Gente, ela é maravilhosa Porque ela tem duas pontas E eu adoro esse tipo de produto Assim, que é dois em um Que a gente consegue fazer várias coisas Então é uma ótima dica também Pra quem tá comprando aí o material Pra usar no Bullet Journal E tem outras cores também Não só na preta Mas eu só tenho a preta mesmo Eu adoro essa caneta Tô usando muito ela E agora o título da página de controle financeiro Eu usei a ponta pincel Pra escrever E ficou desse jeito Mas como podem ver Deu uma leve manchadinha do outro lado E eu vou ignorar Fingir que eu não estou vendo Antes que eu tenha que ir lá Corrigir tudo de novo Na outra página E vou continuar aqui Fazendo a minha página De controle financeiro E tá pronta essa página Agora vamos começar a fazer A página de planejamento Do YouTube Eu fiz um título todo Enfeitadinho lá em cima E também desenhei O logo do YouTube Uma pausa rapidinho Porque eu quero te contar Que já tem aqui no canal Um tour pelo meu Bullet Journal De 2018 E lá naquele vídeo Quem sabe você vai conseguir Várias outras inspirações Pro seu Bullet também Vou deixar ele linkado Aqui no card E também aqui na descrição Do vídeo Tem uma playlist Com vários vídeos De Bullet Journal Então qualquer dúvida Se você quiser mais inspirações Se você quiser mais Mães ziquinhas Tem tudo na playlist Que tá aqui na descrição Tá? E também Mais uma vez Deixa o like Não esquece de deixar o like Depois na hora de colorir Eu tentei usar As minhas parcerias Os meus recebidos E também coloquei Um balão Pra anotar As coisas mais importantes Que eu não posso esquecer Esse mês Referente ao canal Aqui do YouTube E na página de trás Mais uma vez Pra cobrir A parte que ficou manchada Eu coloquei Um outro pedaço De papel rasgado Ali em cima Mas eu não tenho problema Em usar colagem Gente Porque eu adoro Eu só não tô usando mais Porque eu não imprimi nada Pra usar no meu Bullet Journal Esse mês Mas em fevereiro Eu quero fazer isso Depois eu usei Aquela caneta metalizada No tom prata Pra escrever ali em cima Semana 1 Porque esse vai ser O planejamento Da minha primeira semana E fiz mais alguns detalhes Ali com uma outra Caneta branca Da Unibol Eu só vou mostrar pra vocês O planejamento Da minha primeira semana E eu tô pensando Em fazer um Instagram Pra eu postar As minhas Criações Do Bullet Journal Eu ainda não decidi Se eu vou fazer Mas se eu fizer Ele vai estar linkado Aqui na descrição Pra vocês Se eu não fizer Vocês me sigam Só no meu Instagram Normal mesmo Porque lá eu também Tô sempre postando Tá? Então me sigam lá E aí eu fiz um quadro Pra cada dia da semana No caso como foram Só 6 dias Na primeira semana Acabou tendo mais espaço Pra fazer decorações E tudo mais Então eu coloquei Algumas trazes motivacionais Ali embaixo eu fiz Algumas anotações De coisas que eu não quero Esquecer de fazer Durante a semana E também coloquei Uma frase bem grandona Lá em cima Tá muito inspirador E motivador Esse planejamento semanal E eu gostei bastante Fui decorando tudo Usando as canetas Metalizadas Usei a rosa Pra fazer as estrelas Depois usei a caneta dourada Pra colorir ali A palavra frente Daquela frase Que tem lá em cima E também a caneta prateada Pra fazer um sombreado Ali na lateral De cada um dos quadros Das semanas E esse é o resultado final do meu bullet journal Primeiro mês de 2019 Se vocês quiserem muito Que eu continue gravando Não esqueçam de deixar o like no vídeo Que aí eu gravo mais vídeos Assim pra vocês Eu não sei se vai ter Todos os meses Vídeos de bullet journal Mas sempre que eu fizer Alguma coisa mais elaborada Eu vou gravar aqui Pra vocês E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye